Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live, que sempre tem um tema muito interessante. E hoje nós teremos mais um tema extraordinário e eu diria uma pessoa fantástica, porque quem vai estar conosco hoje é um professor que há muitos anos milita na educação, tem aí uma trajetória na educação linda, recentemente foi listado como um dos maiores pesquisadores do mundo, foi listado como um dos brasileiros que mais tem pesquisa acadêmica, saiu aí uma lista internacional e para nossa honra ele está nessa lista, ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, fundou, eu vou assim dizer, uma área de estudo extraordinariamente nova no mundo. No entanto, já fundou isso há bastante tempo, que é a gestão do conhecimento e ele é professor inclusive do mestrado e doutorado nessa área na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho a honra de dizer que o professor Neri dos Santos, a honra é minha, foi meu professor. Ele foi meu professor no doutorado, quando eu fiz o doutorado na Universidade. E lá eu aprendi gestão do conhecimento, gestão estratégica do conhecimento, quero convidá-lo para estar aqui na nossa tela, nessa tarde de hoje, dizer que o professor Neri tem uma experiência que eu sempre digo que é importantíssima de um professor, ele é um professor de sala de aula e um professor do mundo real, porque além da sala de aula, o professor Neri também colocou os seus conhecimentos em vários campos da nossa sociedade, sendo inclusive secretário de Estado, sendo inclusive partícipe de várias gestões, colocando as suas ideias sempre muito revolucionárias. O professor Neri é hoje membro do nosso Conselho Municipal de Educação, onde lá recentemente apresentou a possibilidade de a gente avançar em alguns campos de conhecimento da nossa rede, que na verdade eu vou deixar ele falar sobre esse assunto. E ele está aqui conosco nessa tarde para falar justamente sobre aquilo que ele tem se dedicado muito antes de isso hoje ser pauta de todas as universidades, todos os currículos, que é a educação digital e a conectividade. Muito antes disso ser uma coisa que hoje ela é pauta nas universidades na educação, o professor Neri já falava sobre isso. É com muita honra, com muita alegria que eu convido então o professor Neri para estar conosco nessa tarde. A palavra é sua, professor Neri, é uma honra de poder dizer que o nosso membro do Conselho Municipal de Educação, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, meu professor, está hoje conosco. Fique à vontade, professor, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, professor Maurício. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o gentil convite para participar dessa live aí sobre educação digital e conectividade, agradecer a Moeara que está nos acompanhando aí, fazendo a tradução em libras e já de pronto, Maurício, dizer também da satisfação de estar participando do Conselho Municipal de Educação. Eu acho que é um compromisso que todo cidadão deve ter com a sua comunidade, participar de todas as atividades, particularmente daquelas que estão relacionadas à sociedade civil organizada. É assim que eu entendo, não é? Mesmo depois de... Há 47 anos eu sou professor, eu tenho, digamos assim, uma... Realmente assim, uma... Eu sempre brinco, não é? Mas só para salientar que se Deus me desse a oportunidade de voltar ao mundo, eu gostaria de voltar como professor. Porque, de fato, é aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu... Eu me sinto bem, tenho, digamos assim, uma... Uma grande relação com o mundo acadêmico, com o mundo de pesquisa, como tu já fizeste a referência também. Então, tenho, digamos assim, uma... Uma grande afetividade, né? Com relação à... A nossa rede municipal de educação, que eu aprendi também a conhecer mais recentemente, e agora, participando do Conselho Municipal de Educação, tenho tido essa oportunidade. O tema, professor Maurício, que nós vamos abordar. Eu gostaria de, rapidamente, assim, fazer uma... Uma explanação, né? Sobre educação digital e conectividade. Depois, a gente poderia fazer algumas considerações do ponto de vista, eu diria, assim, alguns questionamentos, algumas... Algumas observações que seriam relevantes e que poderiam... Que poderiam ser feitas. Mas, desde já, eu gostaria de diferenciar duas coisas que estão sendo... E é impressionante a confusão que se estabelece, né? Mesmo na academia. Eu diria que isso não é uma... Uma questão exclusiva, digamos assim, do mundo empresarial, ou mesmo do mundo, digamos assim, digital, mas há uma confusão entre educação digital e conectividade, ou melhor dizendo, entre educação digital e educação à distância. De fato, educação à distância ou educação remota, como nós utilizamos agora durante a pandemia, está relacionada à possibilidade de eu ministrar, digamos, um determinado conteúdo, não de forma presencial e sim à distância. Educação digital não é isso, né? Educação digital é a educação para a sociedade digital que, de fato, nós estamos hoje experimentando. Quer dizer, já vinha antes da pandemia, mas mudou de forma significativa, ou foi, eu diria, para utilizar o termo correto, muito acelerado durante a pandemia, nós tivemos aquilo que a imprensa no mundo empresarial se fala muito, que é a transformação digital. Quer dizer, o mundo que durante todo o século 20, né? Já anteriormente, no século 19, já tinha sofrido a revolução industrial, nós tivemos durante todo o século 20 e, principalmente, a sociedade industrial, nós estamos entrando agora numa nova sociedade, que é uma sociedade digital. Então, é importante salientar que todas as teorias pedagógicas, todas as teorias de aprendizagem que nós utilizamos até agora, elas foram, para utilizar o termo correto, né? Elas foram desenvolvidas para atender a necessidade da sociedade industrial e elas não são adequadas para a sociedade digital. Esta é a questão, quer dizer, a sociedade digital exige uma educação digital, uma educação para capacitar as pessoas, para dar uma formação, né? Cidadã, uma formação profissional, uma cidadã, uma formação, eu diria até, de forma mais ampliada, né? Num mundo cada vez mais digital, com as competências que as pessoas devem adquirir para enfrentar os desafios e as oportunidades desse novo momento. Então, o que eu posso dizer já preliminarmente, que a transformação digital vai atingir todos os setores da atividade humana. O primeiro setor que foi atingido foi o setor, que é evidente, né? É o setor de mídia e entretenimento. Mas, a partir da mídia e do entretenimento, o setor de varejo, que nós percebemos hoje, né? As vendas online, o setor de telecomunicações, o setor de produtos e serviços tecnológicos, o setor na área financeira, o setor bancário, né? Com as fintechs, né? Todas essas modificações que nós estamos tendo, né? Qualquer cidadão hoje, para fazer uma transferência, não utiliza mais TED ou DOC, faz um PIX, né? Todo mundo diz, olha, vamos fazer um PIX. O PIX é justamente a transformação digital no setor financeiro. E é claro que isso vai se ampliar de forma significativa nos próximos anos. Mas o setor que está sendo atingido e foi atingido, né? Como muito bem colocaste já na conversa preliminar que nós tivemos, secretário, foi o setor de educação. O setor de educação tem, digamos assim, sido impactado pela necessidade, claro, do ensino remoto, para atender as crianças, né? Do ensino fundamental, do ensino médio, mesmo do ensino superior, de forma remota, nós tivemos, então, um, eu diria assim, uma influência significativa da transformação digital na educação. Agora, é importante a gente entender o que é que nós vamos ter nos próximos anos, secretário. Nos próximos anos, nós vamos viver numa sociedade cada vez mais digital e nós vamos ter, eu diria, um diálogo entre o mundo real, entre o espaço real e o espaço virtual. É aquilo que, inclusive, as mídias sociais já estão chamando de metaverso. Nós vamos ter um mundo real que vai estar totalmente interconectado, para utilizar a expressão que nós já tínhamos feito no título dessa live, né? Educação digital e conectividade. Então, o mundo vai estar interconectado, totalmente interconectado. Evidentemente, tudo que nós temos, veículos, aparelhos eletrodomésticos, dispositivos, dispositivos, móveis, tudo vai estar interconectado. E isso vai estar, de certa forma, também sendo sensoriado, né? Vamos ter sensores para tudo, que vai levar para um espaço que se chama ciberespaço ou espaço virtual. E isso, é claro, vai estar totalmente em rede. Então, nós vamos ter uma, eu diria, uma ampliação significativa das redes sociais, mas também de outro tipo de redes. E essas redes, e aí falando especificamente no setor educacional, nós vamos ter uma ampliação significativa das redes educacionais, da forma como os professores e, sobretudo, os estudantes vão ter acesso a conteúdos educacionais, né? Que vão estar nas nuvens, como normalmente se utiliza, né? No chamado ciberespaço. E isso, é claro, totalmente interconectado. Então, nós estamos evoluindo daquilo que hoje se chama internet das coisas para a chamada internet de tudo. O IoT vai se transformar num IOI, internet de tudo, né? Tudo vai estar interconectado. Já se fala que hoje, aproximadamente, o mundo tem alguma coisa em torno de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, um pouco mais, talvez, né? Nós temos hoje dispositivos conectados no mundo, alguma coisa em torno de 25 bilhões de dispositivos conectados. Até 2000, e só para a gente ter uma ideia, essa evolução vai fazer com que, até 2030, nós vamos ter alguma coisa em torno de 800 bilhões de dispositivos conectados, né? E por que que isso está acontecendo? Na verdade, uma pergunta que se faz, né? Primeiro, porque os chamados sensores, né? Que antes eram extremamente caros e tinham, digamos, uma baixa capacidade de processamento da informação, esses sensores, eles são hoje extremamente baratos, antes eles custavam centenas de dólares, hoje eles custam centavos de dólares e aumentaram de forma significativa a capacidade de processamento. E, consequentemente, nós temos hoje sensores para tudo, sensores de pressão, sensores de tensão, sensores de torque, sensores de velocidade, sensores de presença, sensores de iluminação, tudo vai ser sensoriado, né? Aquilo que se chama e que está se utilizando, até de forma um pouco meio abusiva, nas chamadas cidades inteligentes, tudo vai ser sensoriado. E a própria educação também vai utilizar esses dispositivos, né? Esses sensores, esses atuadores que vão povoar todas as atividades que o ser humano vai realizar. Então, é importante a gente salientar que a educação tem que considerar isso como um aspecto fundamental na vida do cidadão, na vida cidadã, para utilizar o termo mais amplo, quer dizer, o cidadão tem que entender que, da mesma forma como ele utiliza hoje um interruptor, um aparelho eletrodoméstico, uma televisão, né? Cada vez mais ele vai utilizar dispositivos digitais que serão cada vez mais potentes e vai nos permitir desenvolver uma série de atividades que o ser humano antes desenvolvia de uma outra forma. Então, quando a gente fala de educação digital, nós estamos falando disso, né? Uma educação para o mundo digital, onde nós vamos ter, de forma muito rápida, a partir do ano que vem, com a chamada tecnologia 5G, que vai chegar primeiro nas capitais, mais rapidamente, vai ser levada a todos os municípios do Brasil, vai permitir essa internet de tudo, pessoas conectadas com pessoas, pessoas conectadas com coisas e coisas conectadas com coisas, quer dizer, quando eu falo coisas, são máquinas, equipamentos, eletrodomésticos, veículos, dispositivos, móveis, tudo aquilo que o ser humano, de alguma forma, utiliza. Isso vai realmente fazer uma verdadeira transformação digital em todos os setores da atividade humana e, particularmente, na educação. E é disso que nós estamos falando. Agora, secretário, tem uma coisa que a gente precisa entender, olhando um pouquinho para trás, é que, de fato, sempre houve uma corrida entre a tecnologia e a educação. Essa corrida já aconteceu no século XV, século XVI, sobretudo no século XVIII, com a Revolução Industrial, com a Primeira Revolução Industrial, quando o vapor permitiu, digamos, o desenvolvimento dos primeiros teares a vapor, que foi um avanço significativo para a humanidade. Depois, na Segunda Revolução Industrial, com a eletricidade, que também permitiu um avanço nos sistemas de produção, nas linhas de produção, teilurista, fordista, que permitiram a produção em série, com produtos industriais mais baratos do que aqueles que eram produzidos de forma artesanal. Então, por exemplo, se eu for comprar um terno numa loja que foi feita o chamado Preta Porté, ele é mais barato do que se eu for comprar o tecido e ir num alfaiate para fazer um terno. Isso vale para tudo. Quando houve essa produção industrial massificada, os produtos ficaram mais acessíveis para a maioria da população. E é claro que, a partir da década de 1970, com o desenvolvimento das chamadas tecnologias de base microeletrônica, a microeletrônica foi uma revolução, sobretudo na comunicação. A partir da microeletrônica, nós tivemos o desenvolvimento, primeiro, digamos assim, que é importante salientar, antes o rádio e a televisão eram a base de válvula catódica, depois ele passou para os transistos e depois para os microprocessadores. A microeletrônica desenvolveu, permitiu o surgimento dos microprocessadores. E com os microprocessadores veio a informática. E com a informática, todo esse desenvolvimento que nós tivemos no final do século XX e agora no início do século XXI. Então, na medida que a tecnologia, na medida que a educação se desenvolve, a educação gera conhecimento, gera ciência e gera tecnologia. Mas, na medida que a tecnologia se desenvolve, a educação não pode ficar para trás. O que aconteceu no final do século XX e agora no início do século XXI, com o desenvolvimento das tecnologias digitais, que se desenvolveram de forma fantástica, eu diria até de forma disruptiva, a educação ficou ancorada na era industrial. Esse é o problema. As teorias educacionais, as teorias de aprendizagem, ficaram ancoradas em modelos pedagógicos que são adequados para a era industrial, mas não são adequados para a era digital. Então, o que nós temos é que, na medida que eu tenho um desenvolvimento tecnológico sem uma contrapartida de desenvolvimento educacional, eu gero um desafio social, uma dor social. Para eu gerar aquilo que eu chamo de prosperidade, como nós tivemos a partir da segunda metade do século XX até final do século XX, com o grande desenvolvimento industrial que a humanidade teve, eu preciso ter agora uma educação digital para gerar prosperidade para a nova era digital que está surgindo. Esse é o grande desafio e é isso que eu gostaria de enfatizar. Então, nesse sentido, secretário, eu gostaria de salientar o seguinte, olha, todas as teorias de aprendizagem da era industrial, seja lá atrás, o behaviorismo, depois o cognitivismo e o construtivismo, o socio-interacionismo do Vygotsky, são teorias de aprendizagem adequadas para a era industrial. Elas não são adequadas para a era digital. A era digital exige uma nova teoria de aprendizagem e esta teoria se chama conexionismo ou conectivismo. Por isso que a live foi muito bem intitulada de educação digital e conexionismo ou conectivismo ou conectividade, porque, na verdade, nós estamos entrando numa era totalmente conectada e nós precisamos, digamos assim, dar uma formação, educar as crianças, os meninos, as meninas que estão no ensino fundamental e depois que vão para o ensino básico e que, posteriormente, poderão ir para a universidade, que eles têm que se basear numa nova teoria de aprendizagem. E essa teoria de aprendizagem, ela trouxe uma coisa extremamente importante, professor Maurício, que, na verdade, durante muito tempo, durante todo o século XX, para ficarmos circunscritos à era industrial, e nós pudemos dizer que nós tínhamos três domínios de aprendizagem que estavam presentes em todas as três teorias que eu fiz referência. O comportamentalismo, o behaviorismo, o cognitivismo e o construtivismo, que era, fundamentalmente, aquilo que o Pestalozzi, um pedagogo suíço, tinha estabelecido, já no final do século XVIII, início do século XIX, o Pestalozzi, ele chamava dos três Hs, head, heart e hand, cabeça, coração e mãos, que é justamente o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio sensório-motor. Esses três domínios é que dão a base, o tripeque da base, a todas as teorias de aprendizagem. É importante se alentar que o behaviorismo enfatizou o saber fazer, é importante também salientar que o cognitivismo salientou o saber, e é importante salientar, que também tem uma relevância significativa, o construtivismo socio-interacionista, que salientou justamente o saber conviver. O Vigotes, que utilizava uma palavra muito correta, que ele dizia o seguinte, olha, conhecimento é uma construção cognitiva individual, mas que é significativamente ampliada no relacionamento social. Daí a ideia do construtivismo socio-interacionista. Quem constrói o conhecimento é o próprio indivíduo, mas ele constrói mais conhecimento na medida que ele convive, que ele se relaciona com outras pessoas. Isso é extremamente importante. Vigotes, inclusive, definiu um conceito muito importante, que é, na verdade, todo indivíduo tem uma zona de desenvolvimento proximal. Isso quer dizer o seguinte, além dessa zona, ele não consegue aprender sozinho, ele precisa de um intermédio, ele precisa de um professor, de um colega, e cada vez mais as tecnologias estão intermediando o processo de aprendizagem. Quer dizer, eu posso utilizar tecnologias digitais para facilitar o meu processo de aprendizagem, ampliando de forma significativa a minha zona de desenvolvimento proximal. Então, essa é uma questão extremamente relevante, e que, mais recentemente, isso foi em 2006, um pedagogo canadense chamado Simmons, o Simmons, na verdade, Simmons, O Simmons definiu que as três teorias anteriores não eram adequadas para a era digital. E aí ele propôs o conexionismo, o conectivismo. E ele trouxe, então, um quarto domínio de aprendizagem. Olha só, nesse quarto domínio de aprendizagem, ele diz o seguinte, que é importante o saber fazer, é importante o saber, é importante o saber conviver, mas o mais importante para nós aprendermos na era digital é o saber pensar. E é justamente esse o grande desafio que os professores vão ter nessa terceira década do século XXI, fazer com que os seus estudantes, os seus alunos, aprendam a pensar. O pensamento vem antes do conhecimento, professor Maurício. Na verdade, eu não tenho três domínios de aprendizagem, eu tenho quatro domínios de aprendizagem. Eu tenho o pensamento, o conhecimento, as habilidades e as atitudes. As atitudes estão relacionadas com o saber conviver, o conhecimento com o saber, as habilidades com o saber fazer, e o pensamento com o saber pensar. Quer dizer, na medida que eu aprenda a pensar, eu tenho capacidade de desenvolver ideias, de desenvolver a minha intuição, e com a intuição eu tenho a possibilidade de gerar novos conhecimentos. A intuição está relacionada a uma coisa extremamente importante no ser humano, que é justamente a sua espiritualidade. O ser humano está dentro do reino animal, e como, digamos assim, um animal, ele tem algumas características particulares. A primeira característica particular, evidentemente, o ser humano é dotado de capacidade de tratamento simbólico. Nós somos um animal de tratamento simbólico, portanto, eu posso processar informação e criar conhecimento. É o único animal, no reino animal, que tem capacidade de aprender, de criar conhecimento. A segunda coisa, que é característica humana também, o ser humano é um animal social. Nós nos relacionamos socialmente, nós precisamos ter essa capacidade de nos relacionar socialmente. E é isso que foi enfatizado, digamos, no construtivismo sociointeracionista. E é claro que o ser humano também não deixa de ser uma máquina que tem capacidade de transformar as suas, digamos assim, toda a sua capacidade física, muscular, em movimento, em força, para levantar um peso, em postura. Então, isso está relacionado, evidentemente, às habilidades sensório-motoras. Então, nós podemos dizer que o ser humano é ao mesmo tempo um animal espiritual, um animal de tratamento simbólico, um animal social e um animal que tem força, que tem, ainda que de forma limitada em relação aos outros animais, mas nós temos capacidade física, muscular. E essas quatro capacidades humanas, essas quatro características humanas, é que dão base aos quatro domínios de aprendizagem. Então, nós podemos dizer que os quatro domínios de aprendizagem agora é o intuitivo, o cognitivo, o afetivo e o sensório-motor. Não são mais três, são quatro. O intuitivo é o mais importante, porque ele é o primeiro. É a intuição que nos leva à ideia, que nos leva à capacidade de criar, digamos, alguma coisa nova e, portanto, gerar conhecimento. Então, esse é um aspecto fundamental. E, nesse sentido, professor Maurício, é importante a gente pensar que nós devemos redesenhar os nossos ambientes de aprendizagem. E eu diria que nós temos que começar a repensar o ensino. O professor tem que entender que ele tem que mudar as suas crenças. Nós temos que ter novas crenças. Por quê? Porque, se eu utilizar tudo aquilo que eu aprendi no século XX, no século XXI, eu estou em século errado. Eu estou ensinando de uma forma equivocada. Eu tenho que me atualizar para esse novo momento da era digital. Eu tenho que mudar minhas teorias. A teoria de aprendizagem, eu não posso ficar ancorado no construtivismo, ou no cognitivismo, ou no behaviorismo. Eu tenho que migrar para o conectivismo, o conexionismo. Isso quer dizer o seguinte, não devo, digamos, negar as teorias anteriores, elas são legados, mas elas evoluíram, e, portanto, eu tenho que evoluir para essa visão de uma conectividade que o mundo está tendo. E, portanto, o conexionismo, o conectivismo, é a teoria que dá a base para eu entender esse novo contexto e ensinar, evidentemente, para os meus alunos. Eu tenho que mudar minhas práticas educacionais. E aí tem um aspecto importante, professor Maurício. No século XX, a educação era empurrada dos professores para os estudantes. Era uma... Colocando-se de uma forma muito, eu diria, dura, mas, objetivamente, é o seguinte, o professor era o mestre e o professor empurrava os seus conhecimentos para os seus alunos. Agora, na era digital, é diametralmente oposto. São... Isso, de certa forma, a justiça seja feita, o construtivismo, o sociointeracionismo do Vigote, já trabalhava com essa perspectiva. De fato, é o estudante que puxa a aprendizagem. Não é o professor que empurra o ensino. Na verdade, o professor passa a ser um facilitador para que o estudante tenha maior capacidade de aprendizagem. Então, a educação, na verdade, agora, ela é puxada pelo estudante, ela é puxada pela sociedade, não é mais empurrada. É o chamado Lean Education. O Lean vai atuar em tudo. O Lean Manufacturing, o Lean Software, o Lean Healthcare. Agora, o Lean está chegando na educação. Tudo vai ser Lean. Lean quer dizer puxado, enxuto. Eu não empurro mais. É puxado pelas pessoas que estão aprendendo, pelos estudantes. Então, as nossas práticas educacionais, elas têm que ser adaptadas a esse novo momento. E nós mesmos, nós professores, temos que ter o nosso aprendizado, porque eu tenho que adquirir as competências digitais para ser um professor da era digital. eu não posso ser um professor com competências da era industriais tentando ensinar na era digital. Isso eu estou em século errado, como eu já fiz referência. Eu preciso entender esse novo contexto, essa nova realidade. E eu preciso, infelizmente, eu tenho que dizer isso, nós professores temos que ter um letramento digital para entender esse novo momento, para poder, evidentemente, apoiar os nossos estudantes. A segunda coisa que nós temos que, de fato, repensar é a aprendizagem. E, nesse sentido, nós temos que pensar em estudantes mais engajados, estudantes que, de fato, puxem, assimilem mais conhecimentos e, portanto, as atividades de aprendizagem têm que ser aprendizagens mais lúdicas. Aí entra... Eu não gosto muito do termo gamificação, eu acho que o lúdico em português é mais rico do que o gamification em inglês. Então, o lúdico quer dizer o seguinte, atividades que permitam aos nossos estudantes literalmente aprenderem brincando. E isso, essas atividades lúdicas, elas são muito mais fáceis de serem adquiridas pelo estudante. As competências digitais são mais fáceis de serem adquiridas pelos estudantes. Eu tenho que ter um modelo também de ensino-aprendizagem que seja adequado para determinada realidade, porque, professor Maurício, uma das coisas mais importantes nessa era digital e com a educação digital é que o ensino vai ser personalizado. Eu posso personalizar para cada estudante, eu posso definir o perfil cognitivo de cada estudante e dar a ele, dentro de uma trilha de aprendizagem, a competência que ele pode e deve adquirir. E aí, a personalização do ensino, a personalização, melhor dizendo, da aprendizagem, ela é baseada em trilhas de aprendizagem, porque a aprendizagem agora não é mais baseada em conteúdo, a nova aprendizagem é baseada em competência. as novas bases nacionais curriculares de curso, as BNCC, particularmente o novo ensino médio também, é baseado por competência. E isso quer dizer o seguinte, eu tenho que identificar quais são as competências que os estudantes devem adquirir e eu posso definir trilhas de aprendizagem que cada um, de acordo com as suas características, com o seu perfil cognitivo, vai trilhar para que ele possa adquirir essas competências. Isso pode ser feito de uma forma, eu diria, claro que é desafiadora, mas é extremamente inteligente, que é o seguinte, olha, tem estudante que tem uma capacidade de aprender mais rapidamente, e ele pode e ele deve, e tem estudantes que têm mais dificuldades, mas eu estabeleço, eu formalizo, trilha, de forma personalizada, de acordo com o perfil cognitivo de cada um. Então, essa possibilidade, a educação digital permite. E uma coisa, última ainda no processo de aprendizagem, é que na aprendizagem por competência eu não tenho mais provas, eu tenho sim atividades que são certificadoras que o estudante já adquiriu a competência. Porque é importante, professor Maurício, a gente entender o seguinte, na educação tradicional que nós tivemos no século XX, o tempo de aprendizagem era fixo e a competência adquirida era variável. Por exemplo, um estudante que tirava seis passava e, evidentemente, um estudante que tirava dez também passava. e nós tínhamos a matriz curricular estruturada ou por semestre ou por ano. Normalmente, no ensino fundamental, é anual. Então, num ano letivo, o estudante adquiria uma competência que era variável de acordo com as provas que ele realizava. agora nós vamos inverter isso. As competências adquiridas são fixas e o tempo de aprendizagem ele vai ser variável de acordo com o perfil cognitivo de cada estudante. Tem estudante que vai mais rápido e tem estudante que vai mais lento. Não tem problema algum. É personalizado. Então, quer dizer o seguinte, eu não vou ter mais provas e vou ter... Isso já está acontecendo em vários países. O melhor exemplo é a Finlândia e logo nós teremos aqui no Brasil as atividades, elas vão permitir certificar a competência adquirida. Uma outra questão também importante, nós vamos ter que repensar os suportes educacionais. A começar pelo próprio ambiente de aprendizagem. A sala de aula desaparece e nós vamos trabalhar agora com ambientes de aprendizagem. Nós vamos mudar a estrutura curricular, que não vai ser mais por conteúdo, vai ser por competência. Os recursos educacionais serão evidentemente diferentes. O quadro IGIS desaparece, evidentemente. As salas de aula do tipo INSS, um aluno atrás do outro também desaparece. Vão ser ambientes mais colaborativos, de discussão, digamos assim, num formato seguramente mais participativo. Nós vamos utilizar, evidentemente, como já temos aqui nas nossas escolas da rede municipal, mais tecnologias, sobretudo tecnologias digitais, tudo aquilo que a gente possa pensar em termos de uso de robótica, de inteligência artificial, de uma série de tecnologias que vão facilitar o processo, tanto de ensino como, sobretudo, de aprendizagem dos estudantes, vão ser utilizados. E, finalmente, os ambientes. E isso nós já vemos aqui na nossa rede municipal, tanto na pré-escola como, sobretudo, no ensino fundamental, a mudança que nós estamos tendo nos ambientes, desde o muro das escolas como também o ambiente de aprendizagem, que é um ambiente mais alegre, mais colorido, mais incentivador, quer dizer, para que as crianças que cheguem na escola se sintam, de alguma forma, acolhidas e muito mais motivadas para esse processo de aprendizagem, digamos, da era digital. Eu saliento que, basicamente, digamos assim, essas questões estão sendo colocadas, professor Maurício, e eu diria o seguinte, utilizando aquela dicotomia entre tecnologia e educação, nós vamos ver que, cada vez mais, a educação vai ser centrada no estudante e nós vamos utilizar cada vez mais tecnologias digitais. E isso vai permitir que nós tenhamos, independentemente, digamos assim, eu posso ter uma educação 100% presencial ou 100% à distância. No meu entendimento, ela vai ser cada vez mais híbrida, porque, de fato, nós estamos entrando numa era de uma aprendizagem ubíqua. Eu não aprendo somente nos ambientes de aprendizagem, eu aprendo em tudo quanto é lugar. Então, eu tenho que começar a acreditar, dar crédito para atividades que os estudantes realizem fora da sala de aula, mas que são fundamentais para a sua cidadania. Por exemplo, se um menino ou uma menina desenvolve uma atividade desportiva. Essa atividade desportiva que ela desenvolve fora do ambiente escolar deve ser acreditada, ela deve receber crédito. Uma atividade benevolente, uma atividade, por exemplo, de arte artística, se ela faz teatro, se ela faz qualquer outro tipo, digamos assim, de atividade que não seja do domínio do ambiente escolar. ela pode ser acreditada. Então, isso faz com que a formação da cidadania seja ampliada não só no ambiente escolar, mas também na vida real. Quer dizer, cada vez mais nós vamos ter esse diálogo entre o ambiente real e o ambiente virtual. E esse diálogo é o termo que se utiliza, metaverso. Nós vamos escutar muito falar nos próximos anos de metaverso. Metaverso nada mais é do que o diálogo entre o mundo real e o mundo virtual, entre o mundo que nós vivemos, o mundo físico, e o mundo cyberfísico. E isso vai ter uma interatividade muito grande. Daí o nome, interatividade. Quer dizer, nós vamos interagir cada vez mais com esse mundo virtual. e, portanto, nós vamos ter, digamos assim, aprendizagem cada vez mais baseada em problemas, em desafios, em projetos. Nós vamos utilizar muito essa cultura maker, que nós já temos nas nossas escolas da rede pública municipal. Quer dizer, aprender fazendo, ter atividades manuais, é importante. Atividades artísticas, é importante. eu aprender, digamos assim, as artes plásticas, as artes cênicas, as artes musicais, isso é fundamental para a formação do ser humano. Eu aprendo mais facilmente isso do que a ler e escrever. E, na medida que eu aprenda antes as artes, as artes plásticas, as artes cênicas, as artes musicais, depois aprender português, matemática, é extremamente simples. E é importante essa cultura, digamos assim, artística, que forma o cidadão do bem, o cidadão que vai ter uma sociedade digital mais justa, mais humana, mais adequada, digamos assim, às nossas características. E, finalmente, nós vamos falar muito de simulação, nós vamos utilizar muitos ambientes simulados para fazer esse diálogo entre o mundo real e o mundo virtual. e saliento, finalmente, que nós vamos ter uma aprendizagem cada vez mais personalizada. Isso quer dizer o seguinte, nós vamos ter uma possibilidade de dar uma formação adequada para cada indivíduo, de acordo com o seu perfil cognitivo. Então, a gente pode dizer que nos próximos anos, nos próximos dois anos, para utilizar um tempo relativamente curto. Nós vamos ter os ambientes de aprendizagem seguramente vão ser redesenhados, como, de certa maneira, nós já temos na rede pública municipal em Florianópolis. Nós vamos ter um projeto de aprendizagem cada vez mais híbrido, em inglês, se chama FIGITAL, de físico e digital. Então, nós vamos ter esse diálogo entre o mundo real e o mundo virtual. Isso é extremamente importante, porque a realidade sociotécnica nos leva a isso. A médio prazo, nós vamos ter uma cultura de inovação muito forte, predominando nos ambientes escolares, porque a vida é assim, eu tenho que ir para uma inovação contínua, e isso vai ocorrer de forma cada vez mais significativa. nessa terceira década do século XXI, até o final de 2030, as mudanças tecnológicas que nós vamos ter vão ser significativas, as novas profissões que serão criadas vão ser significativas, profissões que hoje não existem vão, evidentemente, surgir, e muitas das profissões que nós temos hoje vão desaparecer. Essa é uma tendência, não é? E não adianta eu dizer que não gostaria que isso acontecesse. isso é inexorável. A realidade vai se impor, o mundo está numa transformação, e essa transformação é uma verdadeira quebra de paradigma. Eu diria que, da era rural para a era industrial, essa mesma mudança ocorreu, mas só que num tempo mais longo, eu diria assim, num período mais longo, nós estamos tendo essa mudança que era para ter ocorrido no final do século XX, acabou sendo estendido duas décadas, e a pandemia, na verdade, foi uma espécie de mudança disruptiva, mas, seguramente, nessa terceira década do século XXI, nós vamos ter um desenvolvimento tecnológico fantástico. A partir do ano que vem, com a tecnologia 5G, nós já vamos perceber tudo isso que hoje eu estou falando. Então, nós vamos ter que repensar nossas instituições de ensino, vamos ter, de fato, digamos assim, um outro tipo de tendência, digamos assim, de formação, os cursos tradicionais, eles perdem força, novos cursos surgirão, e, em termos de tendências tecnológicas, o que eu poderia dizer, a curto prazo, nós vamos utilizar e muito, os dispositivos móveis, particularmente, os smartphones, sobretudo, com a tecnologia 5G, como eu já salientei, as tecnologias da análise preditiva, eu posso utilizar isso de forma fantástica, a médio prazo, eu vou utilizar nos ambientes da escola a chamada realidade mista, o metaverso, é muito baseado nisso, a realidade virtual e a realidade ampliada, isso vai ser muito utilizado na escola, de forma significativa, a inteligência artificial vai ser uma coisa normal, como eu sei, digamos assim, fazer uma conta de aritmética, uma soma de adição, de subtração, de multiplicação, eu vou utilizar alguns princípios de inteligência artificial, de aprendizagem, de máquina, de aprendizagem profunda, isso rapidamente, digamos assim, as nossas crianças no ensino fundamental vão aprender rapidamente isso, e a longo prazo, daqui a cinco anos, nós vamos ter também os chamados blockchain, blockchain é uma tecnologia que é utilizada, por exemplo, no Pix, que permite as transações, e nós vamos ter nas atividades de ensino, os professores vão ter assistentes virtuais, cada professor vai ter como se fosse um tutor virtual, virtual, que vai lhe auxiliar na preparação da aula, na busca de documentos, de conteúdos, inclusive na própria formatação de alguns exercícios, de algumas atividades, esses assistentes virtuais, em cinco anos, eles já estarão disponíveis para serem utilizados nos nossos ambientes da escola. Então, nós estamos vivendo um momento de transformação, professor Maurício, e que eu diria que é uma felicidade para nós, porque nós estamos numa transição de uma era industrial para uma era digital, com mudanças disruptivas, e todos nós que somos professores temos a felicidade de participar desse momento. Então, nós temos que entender a importância que a educação tem para essa nova sociedade. Sem educação, não há solução. A educação é a garantia da inclusão social, não há outra possibilidade. As possibilidades outras que ocorreram no passado, elas não existem mais hoje. Hoje, a única alternativa para nós termos uma maior inclusão social num país tão desigual como o Brasil é a educação. Nós temos que levar a educação a todas as pessoas, mesmo as pessoas, digamos assim, sem nenhuma condição econômica, que vivem em condições extremamente precárias, devem, de qualquer forma, terem a oportunidade de uma formação, de terem, digamos assim, uma competência para enfrentar os desafios e as oportunidades da era digital. Basicamente, era isso, professor Maurício, que eu gostaria de apresentar, assim, preliminarmente, e podemos, evidentemente, fazer algumas discussões agora, com alguns questionamentos que o amigo poderia fazer. Por favor. Olha, professor Neiri, eu confesso para o senhor que eu estou, assim, um pouco extasiado, sabe? Eu sabia que ia ser bom, mas eu não sabia que ia ser tão bom. Nossa, o senhor foi falando aqui tanta coisa que eu anotei, que eu fui repensando coisas na minha vida, seja como pai, que sou de três filhos, um que está no nono ano, um que está no terceiro, o outro que está no segundo, seja como professor, que sou desde 1995, seja como secretário de educação, porque o senhor falou tanta coisa interessante e eu quero dizer para quem está nos assistindo que eu não sei se a palavra é felizmente ou é infelizmente. Tudo que o senhor falou não existe a palavra concordo, existe, vai acontecer. E aí eu fiz uma conta aqui assim, falando do nosso regramento do município de Florianópolis, se uma criança entrar no nosso G1, que é quatro meses, e ela vai até o G6, nós estamos falando aí de mais ou menos uns cinco anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos na nossa rede. Aí ela entra para o primeiro ano, ensino fundamental. Nós estamos falando, então, do primeiro ao nono, nove anos. E aí nós vamos depois para o ensino médio. Nós estamos falando mais três anos. Essa conta dá dezoito anos. Dezoito anos. Se eu pegar depois que essa criança que entrou com quatro meses, ela depois entra na faculdade, se entrar, nós estamos falando de mais quatro anos. se ele tiver, eu não sei se a palavra é sorte ou azar, como eu tive, de logo depois engatar um mestrado, vão falar mais dois, engatar um doutorado, vão falar mais quatro. Aquele profissional que hoje pegou aquela criança de quatro meses, essa criança vai para o mundo real, que é o mundo do trabalho, na, não sei também se a palavra é melhor ou pior das hipóteses, dezoito anos depois, dezoito anos depois, ou seja, que mundo do trabalho nós teremos? Então, aquilo que um professor de quinto ano fala na aula de matemática, é o que eu sempre digo, o professor, tem muito que fazer sentido e significado. Ele tem que entender que a criança hoje, independente de questão social, de questão econômica, ela é uma criança do mundo real, e a criança do mundo real é a criança do pegar, é a criança do fazer, é a criança da agonia. E eu também não estou dizendo se está certo ou está errado isso, eu estou dizendo que é assim, é a criança que está agitada, é a criança que ela não aguenta mais um professor ficar falando uma hora para ela dizendo que isso, 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 a criança vai dizer assim, tá, tá, e como é que faz? E para que que serve? E aqui, professor, eu não estou sendo utilitarista, não, todo ensino tem que ter um mundo real, não, não é isso que eu estou falando. Claro que a educação fundamental serve para dar a base do cidadão, para formar um indivíduo para o mundo, é verdade, tudo isso é verdade, só tem um detalhe, e por que que eu estou falando isso tudo? Porque o senhor falou uma coisa que é fantástico, quer dizer, o professor, o mundo é o outro, querendo ou não, o mundo mudou, querendo ou não, as crianças estão vindo mudadas, querendo ou não, a escola precisa mudar, e a escola só precisa mudar porque uma escola não é uma ilha, ela não é algo separado da sociedade, e aí o senhor, então, foi assim, na jugular, né, usando a linguagem bem para todo mundo entender, a educação, na minha época, na sua época, era uma educação empurrada, hoje a educação é puxada, puxada por quem? Pela sociedade, pelos pais, que aí o pai, ele já é mais participativo na escola, e muitas vezes ele não entende como que aquele professor continua dando a mesma aula que deu para ele quando ele era aluno dele, e aí entra o problema que a gente vive hoje, e hoje todo mundo tem o meu celular, quem não tem a nota aí é 99 120 24 24 aí vem o pai indignado, dizendo o seguinte, como pode ele estar dando aquela aula? por quê? Porque a educação não é mais empurrada, a educação é puxada, gostei demais, professor, e aí eu faço uma pergunta bem simples para o senhor, como é que fica a conversa entre o diretor da unidade e a família e o pai? Quando o pai ainda, vamos dizer assim, entende essa vibe toda, está tudo certo, e quando o pai não entende, por que que o pai não entende? Porque aí nós estamos num país onde, infelizmente, ainda, o pai não teve a oportunidade que o filho está tendo que é estudar, e nós temos isso, e o pai, muitas vezes, ele busca aquela aula tradicional, eu hoje recebi uma mãe indignada porque a escola, que eu não vou falar qual é, o professor passou um filme, e eu disse assim, ô mãe, e daí? Não, e daí que foi a manhã inteira passando filme, eu disse assim para ela, na escola do meu filho, o professor também passa filme, a grande pergunta é que filme era, qual era a lógica do professor, qual é o processo pedagógico envolvido, qual é o aprendizado esperado, e aí adorei o que o senhor falou, que eu anotei aqui, porque sempre é aprendizado, tá com o senhor, né? É o pensamento, o conhecimento, a habilidade e a atitude. Qual é o pensamento que passou pela cabeça do professor se ele disse assim, não, eu passei um filme para eles refletirem e ver qual é a habilidade, não dá, o professor também tem que ajudar, né? Então, a minha pergunta, professor, é nesse mundo da internet que o nosso grande, Humberto Eco, já disse que as redes sociais deram, deu voz aos idiotas, ou então o Zygman Bauman fala de que as redes sociais elas são fantásticas, mas tem que saber usar, tem que saber usar. Então, como é que fica esse debate? Qual é o papel da equipe pedagógica da escola, do pai que não consegue entender isso tudo que o senhor falou, como é que faz isso, né? O que o senhor, como é que faz? E aí? Vamos lá. Professor Maurício, tem algumas questões, até eu vou me permitir rapidamente, né? E contextualizar, a própria administração pública, ela vem evoluindo, como o senhor muito bem sabe, ela evoluiu de uma administração burocrática para a chamada nova administração pública, já no final do século XX, o novo serviço público, e agora o que é a última palavra em termos da administração pública é a nova governança pública. A nova governança pública é o seguinte, na área educacional, para ficarmos naquilo que nos interessa aqui nesse momento, nós temos que construir com a sociedade. Antes, a gente construía para a sociedade, a gente formava as pessoas para a sociedade, agora a gente tem que formar com a sociedade. O nome disso se chama coprodução. Esse termo foi definido por uma Prêmio Nobel de Economia de 2009, Elinor Ostrom. Elinor Ostrom, ela foi, infelizmente, ela veio a falecer em 2012, mas ela criou dois conceitos importantes, o Commons e coprodução. Commons, na verdade, quer dizer, em uma palavra inglesa, quer dizer bem comum e coprodução. E ela disse, e é por isso que ela ganhou o Prêmio Nobel, na verdade, ela disse o seguinte, olha, todo bem comum é tão importante, tão relevante, que ele não pode ser responsabilidade única e exclusiva da administração pública, ele tem que ser coproduzido com a sociedade. A educação é o maior bem público que nós temos e como bem público ele tem que ser construído com. Nós temos que envolver os pais, nós temos que envolver a comunidade, nós temos que envolver a sociedade civil organizada para coproduzir uma educação adequada, evidentemente, para a nossa realidade. Então, a palavra é essa. Isso é fácil de fazer? Seguramente, não. A Elinostro, inclusive, coloca, digamos, os seis princípios que delineam os bens comuns, os comos. Uma das coisas que ela coloca é o seguinte, os bens comuns são bens suscetíveis e evidentes, isso ocorre, de conflitos sociais. Eles ocorrem em conflitos sociais. O melhor exemplo de bem comum seria numa república, quando a gente estudou em república na época de universidade, a gente tinha uma geladeira e morava todo mundo na república. E aí eu utilizava a geladeira como um bem comum e eu botava, evidentemente, aqueles produtos que eram meus dentro da geladeira e meus colegas tinham que respeitar. Então, mais evidentemente, alguns não respeitavam e criavam conflito. Bem comum é isso, a educação é um bem comum da maior importância, da maior complexidade, mas ele tem que ser construído com a sociedade. É isso que os pais e, sobretudo, os professores e a administração pública têm que entender. Nós temos que, de fato, dialogar com a sociedade, trazer os pais para dentro da instituição para que a gente construa a melhor educação. E se essa mãe estava reclamando de uma professora que passou o filme, se ela tivesse construído com, ela saberia porque o filme está sendo feito naquele momento, naquela disciplina, por aquela professora. Mas é claro que descontextualizado, acho que isso é uma coisa desnecessária. talvez tenha sido, digamos assim, uma ferramenta pedagógica importante para reproduzir alguma coisa histórica, para discutir um tema relevante. O filme, evidentemente, chama a atenção das crianças e, portanto, pode ser uma maneira, digamos assim, de trabalhar de forma mais participativa. Agora, a comprodução, professor Maurício, ela tem um caminho. a comprodução começa com a convivência, eu tenho que desenvolver atividades que sejam de convivência, depois eu passo para a cooperação, as pessoas operarem juntos, para depois ir para a colaboração, que é justamente, digamos assim, a possibilidade de eu elaborar junto para chegar finalmente na comprodução, que é produzir junto. Então, eu tenho uma sequência e, pedagogicamente, o professor tem que desenvolver atividade, primeiro, de convivência, depois atividade de cooperação, depois de colaboração, para chegar finalmente na comprodução. O Jorge Simens, no livro dele de conexionismo, ele traz isso de forma detalhada. Eu diria até, professor Maurício, que valeria a pena a Secretaria Municipal da Educação, e eu me disponho a fazer isso de forma, digamos assim, participativa, e nós traduzirmos o livro do Jorge Simens e disponibilizarmos. O Jorge, eu conheço o professor Simens da Universidade, ele é da Tabasco, Universidade do Canadá, e seguramente a gente conseguiria uma autorização dele para traduzir o livro e ser produzido, disponibilizado para os nossos professores. Aceito o desafio, professor. Vamos trabalhar isso para ano que vem a gente compartilhar com os professores. Outra coisa que também gostei demais da sua reflexão é essa questão do tempo versus competência. E isso também é outro drama no sentido da compreensão desse mundo diferente que a gente vive de educação. Nós inauguramos a Escola do Futuro da Tapera e lá na Escola do Futuro da Tapera ela tem um conceito pedagógico diferente, que é esse conceito que o senhor bem fala aqui, que é o conceito da colaboração, do conceito de você aprender fazendo, de projetos, de trabalho em equipe. Lá nós não temos o conceito de sala de aula como nós temos nas tradicionais escolas, nós temos os laboratórios de aprendizagem, o laboratório de matemática, o laboratório de história, quer dizer, os estudantes vão até ao laboratório do professor para ter a aula. E eu me lembro uma mãe, um dia eu estava na escola, eu estava andando pela escola, e uma mãe disse assim, olha, não gostei muito dessa escola, essa escola, as crianças ficam muito fora da sala de aula. E aí eu perguntei para ela, como assim? Olha aí, olha aí, aí tinha uns três, quatro sentados na escada, tem não ser, assim, não estou entendendo, na verdade, eu tinha entendido, ela assim, não, é porque, olha, a aula é na sala de aula, né? E eu falei para ela, na verdade, que aquela escola, como qualquer escola, e não precisa ser a escola do futuro da Tapera, pode ser uma escola absolutamente tradicional, porque aí você envolve a energia humana, a competência, a vontade do professor, fazer diferente com as atuais estruturas, envolve o projeto pedagógico, que eu disse para ela, aqui nessa escola, você aprende até na sala de aula, até na sala de aula. E aí eu falei um pouco mais, né? A nossa ideia de escola é não ter tempo, né? Aqui, a criança vem aqui, adora estar aqui, mas a escola, a escola fora da escola, a escola da cidade, a escola da vida, né? Então, professor, isso é muito importante, porque o tempo de escola, as pessoas pensam que é só estar um tempo dentro da escola. E aí vem o mergulho da tecnologia, que eu digo que essa foi, esse foi o ganho da pandemia, né? Eu sempre busco, na minha vida, olhar sempre o lado positivo, inclusive, de uma tragédia, né? Essa pandemia foi uma tragédia para a educação, não tenha dúvida, mas o mergulho que a educação deu na tecnologia, que os nossos professores, que os nossos estudantes, isso é irreversível. Eu acho que isso aí, ele não volta mais. Então, nós hoje estamos fazendo uma live, eu aqui da Secretaria, o senhor da sua casa, a Tatiana da casa dela, ou do SEC, confesso que eu nem sei onde ela está, acho que ela está na casa dela, e assim vai. Eu, um dia, semana passada, eu estive em Moçambique, à noite, de tarde, eu estive em São Paulo, de manhã, eu estive nas nossas creches, e tudo isso, eu não saí dessa sala, dessa sala. Outros tempos, para fazer uma fala num evento em Moçambique, eu tinha que ir em Moçambique, eu tinha que ir, eu tinha que ir. Professor, aí é uma questão por opção. Eu não pego um avião desde março do ano passado. Só que eu continuei sendo convidado, continuei tendo que ir a reuniões em outras cidades, em Brasília, em São Paulo, e tantas outras. Eu digo, olha, manda o link, manda o link. Obviamente que, quem sabe, não é o mesmo calor humano. Eu queria dizer o seguinte, professor, para mim já é o mesmo calor humano. Entendeu? A minha energia colocada em cada momento é igual, seja no presencial ou numa distância. Então, eu acredito que isso, ele mudou a estrutura da escola. E a minha pergunta é, para o senhor, o senhor que vem estudando isso há tanto tempo, ano que vem, inclusive, saiu hoje, o Estado, ele hoje determinou, tem uma portaria do Estado que impede o 100% presencial, porque ele colocou um gargalo, usando a sua linguagem de produção, colocou um gargalo de produção ao colocar o distanciamento de um metro na sala de aula e um metro e meio no espaço coletivo. Isso é um gargalo de produção, porque eu não posso colocar todo mundo que eu tenha esse limitante. Para o ano que vem, o Estado falou que já não tem, logo, não teremos também na rede municipal. minha pergunta é, que escola nós teremos ano que vem? Qual é o ganho da tecnologia, de maneira prática e objetiva, que o senhor entende que a tecnologia proporcionou para as escolas? E aí, falando do ensino fundamental em especial. Professor Maurício, assim, só também aproveitando, o senhor fez várias observações, algumas extremamente relevantes para essa pergunta. a primeira, de fato, é o seguinte, a tendência, a chamada aprendizagem ubíqua, eu aprendi em tudo quanto é lugar, todos os lugares que eu, estudante, estou, eu, de alguma forma, estou aprendendo. O problema é que, antes, nós não tínhamos maneira de acreditar, no sentido de dar crédito para aquele estudante que desenvolvesse alguma atividade que, na verdade, era pedagógica, mas, de fato, não era devidamente acreditada como tal e somente as atividades em sala de aula. Aquela observação da mãe que o senhor fez é totalmente pertinente. Quer dizer, ele está fora da sala de aula, ele não está aprendendo. Então, não, a aprendizagem é ubíqua, ela vai aprender em tudo quanto é lugar. A segunda questão, que também o senhor levantou, quando eu fiz referência aos quatro domínios de aprendizagem, entre o intuitivo, o cognitivo, o afetivo e o sensório-motor, é importante se alientar ao seguinte, olha, que o chamado saber, pensar, e o saber, eu posso aprender remotamente, eu não preciso estar presencial. Agora, atividades presenciais, elas são importantes, em alguns casos, imperativos, sobretudo, para crianças de ensino fundamental e até ensino pré-escolar, ensino fundamental e até ensino médio. Para a universidade, não tanto, porque é importante também se alientar que a personalidade de um ser humano, ela é cristalizada na adolescência. Pós-adolescência, a personalidade do indivíduo já está formada. Ela não muda, ou muda muito pouco, pós-adolescência. Então, isso quer dizer o seguinte, é fundamental que eu tenha, digamos assim, nesse período, a possibilidade de convivência. Então, o saber fazer, que é atividade hands-on, mão na massa, e o saber conviver, que é atividade, digamos assim, mais afetiva, de relacionamento social, tem que ser presencial. e aí, fazendo coro, ao que o senhor fez referência, se, de um lado, nós tivemos um legado da pandemia, a pandemia causou um grande prejuízo para o ensino fundamental e médio e para o ensino pré-escolar, que é a convivência. O ser humano é um animal, como eu disse, social, ele precisa de relacionamento humano. E a pandemia, nós ficamos afastados. Então, isso, para essas crianças que ficaram praticamente dois anos afastadas dos ambientes, digamos assim, da escola, o ambiente físico, isso é um prejuízo que nós só vamos avaliar devidamente lá na frente, em termos da formação, da personalidade, da cidadania. Então, eu diria o seguinte, aí agora, respondendo objetivamente a sua questão, nós, pedagogicamente, temos que separar aquelas atividades que são de saber pensar e saber, nós podemos fazer remotamente. Aquelas atividades que são de saber conviver e saber fazer, nós temos que fazer presencial. Então, eu posso reduzir as presenças, o número de alunos, fazendo atividades que são imperativas para a formação da cidadania, para a formação, digamos assim, da personalidade das nossas crianças, com atividades presenciais. e atividades remotas, que seriam justamente aquelas de natureza mais intuitivas e cognitivas, pode ser à distância. Atividades sensório-motoras e atividades, sobretudo, afetivas, têm que ser presencial. Então, essa categorização, professor Maurício, é importante. a rede de ensino, digamos assim, de Florianópolis, do nosso município, mas também do Estado, todas as escolas têm que pensar nisso. É uma das questões que eu já conversei com o presidente Fabiano para, no ano vindouro, no Conselho Tivemos aí um lapisizinho de vídeo. Mas, enfim, repetindo, então, eu gostaria de, no ano que vem, no Conselho Municipal de Educação, com os nossos colegas, conselheiros e conselheiras, discutirmos essa questão. Quer dizer, de fato, nós temos que entender o contexto que nós estamos vivendo. Pós-pandemia, ainda, nós vamos ter em 2022 alguns, eu diria assim, consequências da pandemia e não dá para a gente ter atividades de ensino 100% presencial. Então, é bem provável que ainda em 2022 nós estaremos num formato meio híbrido. Então, nós temos que privilegiar atividades de convivência de natureza, digamos assim, mais afetivas, e sensório-motora de aprender na prática fazendo, tem que ser presencial. Agora, aquelas atividades mais cognitivas e mais intuitivas podem ser à distância. É isso. Sabe, eu acho que nós passamos também, professor, por um processo de reflexão fundamental do ensino aprendizado no Brasil, que a gente tem que rever isso. Nós temos que entender que o estudante, que a criança, aprende até com o professor. Nós ainda temos um ensino muito centrado no papel do professor. É claro, se falarmos na questão da alfabetização, os primeiros anos do fundamental, isso é uma outra coisa. Quanto mais perto da educação infantil, obviamente, maior a dependência do professor. quanto mais vai se distanciando da educação infantil, dos anos iniciais, que é os anos da alfabetização, mais você precisa se distanciar do professor. Em que sentido? Na metodologia, no método, no sentido de que, cada vez mais, esse papel da criança na sua família, na sociedade, também tem que existir no ambiente de sala de aula, dando à criança mais autonomia, envolvendo a criança em trabalhos coletivos, porque a criança, ela aprende, sim, sozinha, e ela precisa aprender no coletivo também, sendo o professor o grande entusiasta desse processo de ensino-aprendizagem. Quero dizer, professor, que eu tive um grande choque na minha vida quando eu fui fazer o pós-doutorado, onde eu sempre pensei, claro que eu sabia um pouco, mas entre saber e acontecer com você é bem diferente. E o pós-doutorado, a gente não tem aula, a gente não tem aula. E eu fui fazer o pós-doutorado em Portugal, bem, se aqui o pós-doutorado não tem aula, lá em Portugal não tem é mesmo aula, não tem é mesmo aula. Onde você faz a sua trilha, você faz o seu caminho do conhecimento, e sendo você o responsável por ele. E o teu orientador te ajudando. Então, eu acredito que a gente precisa ainda, na nossa educação, esse choque dizendo o seguinte, sim, o professor é fundamental, não tenha dúvida, ninguém está dizendo diferente. Por sinal, a pandemia mostrou que o professor é insubstituível, mas não o professor da aula. E eu gostei muito do seu falou ali, eu nunca tinha escutado essa expressão, a sala do INSS, nunca tinha escutado essa expressão, é a sala da carteira uma atrás da outra. Eu tenho um sonho que as nossas aulas possam ser ambientes que, inclusive, nem carteiras tenham mais, mas sim espaços diferenciados, estamos caminhando para isso, com o puf, com o chão, com qualquer coisa, menos carteira uma atrás da outra, mas isso precisa ser um choque também nesse entendimento do que é a educação e do papel do professor. Que aí eu acho, professor, que a gente precisa caminhar bastante, porque a própria universidade, ela também é resistente disso. Eu sempre digo, a gente como professor, muitas vezes, a gente fala que a gente tem que inovar, a gente tem que ter criatividade, a gente tem que mudar, e muitas vezes o ambiente mais resistente à inovação e à criatividade e à mudança é a própria universidade. Quando eu digo universidade, estou falando a educação, quero aqui acusar a universidade, inclusive faço parte, não é isso que eu estou falando, mas a educação que diz que tem que inovar, tem que criar, tem que mudar, ela também é muito resistente a isso. E o brilhantismo maior, professor, é quando, e aí eu passo a palavra para o senhor falar sobre isso, é uma vez, eu sempre conto uma história maravilhosa, eu era presidente do Conselho Estadual de Educação e do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, e fui a um evento sobre metodologias, sobre como dar aula, o papel do professor e assim por diante. E a palestra inaugural era de uma professora extremamente conhecida no Brasil, ainda hoje, muito conhecida, sobre metodologia de ensino, sobre como dar aula, como formar professor e assim por diante. professor Neri, eu convidado pela abertura, nunca tinha visto a professora falar e tinha lido várias coisas sobre ela, assim, vou ficar também na fala, na palestra. Ela foi chamada à mesa, ela sentou e ela disse, bom dia, eu aqui vou compartilhar com vocês um artigo que eu escrevi Qualis A, ou A1, que agora não me lembro como era naquela época lá, ou seja, a melhor revista que eu escrevi, e ela começou assim, abstract, leu em inglês, resumo, leu em português, título, leu, introdução e continuou lendo, eu pensei comigo, daqui a pouco essa mulher vai dar um berra e vai dizer o seguinte, meu Deus, quem dá aula assim ainda, isso não existe mais, não sei o que, e ela que vai ir, né? Porque o professor precisa ser também um entusiasta por natureza para chamar a atenção desse povo, né? Com conteúdo, com qualidade, com didática. Professor Neri, ela leu o texto inteirinho dela, inteirinho, e o senhor que já deu palestra para muitos professores sabem que é complexo dar palestra para professor, proferir palestra, porque o professor ele começa já do lado de debater com o amigo, diga, 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 começa aquele zum, zum, zum. Olha, professor, quando ela terminou de ler o texto, uma hora e quinze depois, a minha mãe sempre disse que a gente deve ser elegante e educado, mas eu queria levantar o braço e perguntar assim, professora, tudo o que a senhora leu, que é brilhante os seus escritos, foi absolutamente o que a senhora não fez. logo, eu que estou na plateia, não vi sentido nenhum no seu texto, não tem liga, não tem liga, mas obviamente que eu não fiz essa pergunta e não fui indelicado. Então, eu acredito que a gente precisa dar esse, quer dizer, esse susto na educação no sentido de mudar nossas práticas. não sei o que a senhora acha disso tudo, mas o nosso curso de formação precisa mudar. É, de fato, professor Marluís, o senhor, de certa forma, resumiu bem, nós estamos ainda ancorados no modelo educacional centrado no professor, mas ele tem que evoluir rapidamente para o modelo educacional que dê mais espaço à aprendizagem, quer dizer, a educação é ensino-aprendizagem, ensino é o professor que ensina, aprender é o estudante que aprende, o que a gente tem que fazer é evoluir do ensino para a aprendizagem, do centrado no professor para ser mais centrado no estudante. Esta ideia da personalização da aprendizagem, ela antes era muito difícil, de fato, os professores tinham dificuldade do ponto de vista pedagógico, de implementar, digamos assim, atividades educacionais que fossem centradas no estudante. A maioria das atividades eram, de fato, centradas no professor. Agora, nesse novo contexto, digamos, de tecnologias digitais que nós temos, nós podemos, sim, desenvolver atividades centradas nos estudantes. e isso muda, isso muda, e o senhor colocou muito bem. Na pré-escola e mesmo no ensino fundamental, a gente tem que fazer de forma gradativa, quer dizer, menos, digamos assim, centrado no professor e gradativamente mais centrado no estudante. Mas não faz o menor sentido no, digamos assim, a partir do quarto, quinto ano do ensino fundamental ainda ser o ensino do tipo tradicional. Isso não faz mais sentido nesse novo contexto da era digital. Esse contexto digital exige, porque é importante a gente salientar, e o senhor colocou muito bem, é que, de fato, quando a educação é centrada no estudante, eu formo cidadãos com mais iniciativa, com mais capacidade de tomar decisão, cidadãos mais participativos, quando, digamos assim, é a mesma coisa em termos de casa, quando os pais fazem tudo para os filhos e não deixam os filhos fazerem absolutamente nada, evidente que eu vou ter filhos sem iniciativa. Eu penso que estou protegendo o filho, na verdade, eu estou formando futuros, digamos assim, em cidadão sem capacidade de tomar uma iniciativa. Então, nós precisamos formar as crianças para a vida, para o mundo, para esse novo mundo, que é um mundo extremamente complexo, é importante, professor Maurício, a gente entender, dentro da complexidade, do simples para o caótico. Nós podemos categorizar as situações em quatro níveis, o nível simples, que normalmente eu consigo resolver com procedimentos, o complicado, que eu consigo resolver com processos, os complexos, que eu já tenho que resolver com princípios e os caóticos, que eu tenho que resolver com conceitos. Então, é por isso que a gente utiliza, de forma às vezes abusiva, termos como melhores práticas, boas práticas. Pois bem, os problemas simples, de fato, eu resolvo com melhores práticas. Os problemas complicados, eu já tenho que resolver com boas práticas. Os problemas complexos, eu já tenho que ter práticas emergentes, não é nem boas, nem melhores, é emergentes. E problemas caóticos, eu tenho que resolver com novas práticas, eu tenho que construir novas práticas baseadas em conceitos. Então, para dar um exemplo bem concreto, a pandemia foi um caos, criou um caos. Para eu resolver esse caos, eu teria que ter um sistema de comando mais centralizado, baseado em conceitos que deveriam ser construídos para eu abordar esse problema e tentar, no mínimo, digamos assim, se não resolvê-lo, mas contorná-lo nas diversas áreas. evidentemente, na área educacional, na área da saúde, que era central, na área, evidentemente, da vida das pessoas, no comércio, no abastecimento, nada disso foi feito. Por que não foi feito? Primeiro, porque nós não tínhamos comando, primeiro, porque nós não tínhamos pessoas com capacidade intelectual para entender este momento e como ele deveria ser resolvido. mas, objetivamente, é porque nós temos, e a gente tem que reconhecer isso, uma formação ainda olhando para trás, olhando para o passado. Nós não estamos formando as pessoas para o futuro, para o futuro que está vindo, e está vindo de forma acelerada. Esse mundo, professor Maurício, vai ser um mundo muito complexo. É um mundo que não dá para resolver com procedimentos e nem com processos. Não adianta eu mapear os chamados processos organizacionais, fazer um gerenciamento pelas diretrizes, fazer um PDCA. Não há. É um mundo muito incerto. É um mundo muito impreciso. É um mundo extremamente complexo. E, nesse sentido, eu tenho que ter princípios. Quais são os princípios que eu vou delimitar, que eu vou delinear para abordar essa nova situação? Então, eu tenho que pensar do ponto de vista educacional como preparar os nossos estudantes para esse novo mundo, como cidadão digital que ele vai ser. Nós não temos... E esse é um problema, porque... E o senhor colocou muito bem. A universidade está pensando muito pouco a esse respeito. Não está discutindo a transformação digital na educação, não está discutindo as novas pedagogias para encarar essa nova realidade. Na universidade, hoje, nós temos três tribos que estão convivendo de uma forma, eu não diria, muito pacífica. Nós temos a maioria, eu diria, a totalidade dos estudantes que pertence à tribo dos nativos digitais. Nós temos uma parcela, não é a maioria, mas uma parcela importante de colegas professores que são convertidos digitais, que migraram de uma era industrial para uma era digital e estão se adaptando a essa nova realidade, mas nós temos um número de colegas que não é pequeno, que são os refratários digitais. Esses colegas não entenderam esse novo momento, essa nova realidade, e eles vão ficar fora, eles não vão conseguir se adaptar a esse novo contexto. E, para terminar, para o senhor Maurício, o senhor fez, de fato, uma boa, digamos assim, eu diria, uma retrospectiva a respeito, a gente tem que entender o seguinte, olha, nós temos que dar para todo o cidadão de Florianópolis, todo o cidadão de Santa Catarina, todo o cidadão brasileiro, no mínimo, uma formação de ensino médio completo. Sem ensino médio, o cidadão vai ser excluído da sociedade digital. E a sociedade digital, professor Maurício, tem uma diferença fundamental da sociedade industrial. Os excluídos da era industrial eram os sem teto, os sem, digamos, os sem terra, daí o movimento dos sem teto, movimento dos sem terra, enfim, os sem emprego. esta era a exclusão do século XX da era industrial. A exclusão da era digital vai ser mais terrível, porque, na verdade, é o seguinte, são os sem conhecimento. As pessoas sem conhecimento e, particularmente, sem competências digitais, vão ser excluídos da era digital. mesmo que eu tenha, digamos, recursos financeiros e uma decisão política para resolver o problema, se o indivíduo não for o incluído digital, ele vai ser um excluído digital. Então, portanto, professor Maurício, só para a gente fechar, eu diria o seguinte, o maior compromisso que eu particularmente tenho no Conselho Municipal de Educação e que eu vejo que a nossa Secretaria Municipal de Educação tem é de termos uma educação que seja mais inclusiva em Florianópolis e a inclusão social passa pela inclusão digital. E, nesse sentido, eu quero dizer também que nós temos duas boas notícias. A primeira é que nós já temos em tramitação no Congresso Nacional uma política pública em regime de urgência, inclusive, é um projeto de lei de iniciativa da deputada Angela Min, que é o projeto de lei 4513, que acredito que até o final do presente exercício seja aprovado na Câmara e que vai para o Senado Federal criando uma política pública de educação digital no Brasil. Professor Maurício, o primeiro eixo estratégico dessa política pública é inclusão digital. Inclusão digital porque é como nós vamos ter a inclusão social. Segundo aspecto, também importante, que acabou de ser editado, é uma medida provisória, essa medida provisória, o número 1077, agora, de dezembro de 2021, que a Internet Brasil, que ela vai permitir o acesso gratuito à internet em banda larga aos alunos da educação básica da rede pública de ensino. Então, está garantido, por essa medida provisória, o acesso à internet de banda larga e, seguramente, em Florianópolis. Isso vai ser muito importante no ano que vem, com 5G, permitindo que todos os estudantes, mesmo aqueles de famílias, digamos, mais precárias, que têm dificuldade financeira, as famílias que têm, digamos assim, condições de vida mais precárias, vão ter acesso à internet e todo estudante, por essa medida provisória, vai receber um tablet. E isso é importante. É uma política pública federal, não é estadual nem municipal. E, por outro lado, o leilão do 5G já prevê também que, prioritariamente, as escolas da rede pública municipal e estadual serão beneficiadas com o 5G. Então, eu acredito que aí nós temos boas notícias e nós temos que trabalhar nessa perspectiva. Agora, capacitar os professores para utilizar esses recursos digitais para disponibilizar, tanto no processo de ensino, mas, sobretudo, no processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Era isso, professor Romualdo. Professor Neri, bem, eu estou realmente encantado, como eu falei no início, o senhor traz reflexões sensacionais. Eu disse para quem não nos acompanha desde o início que eu tive a honra de ser aluno do professor Neri lá no doutorado, e isso já faz bastante tempo, e ele sempre com reflexões fantásticas. E sabe, professor Neri, aquelas suas aulas que o senhor dava lá no doutorado, que já faz bastante tempo, quando eu fui seu aluno, eu agora, vendo o senhor falar, eu aqui vou dizer que eu quero aqui comparar o senhor com o Peter Drucker, sabe? Quem é da administração sabe quem eu estou falando, um cidadão que sempre escreveu à frente do seu tempo. Em 1993, o Peter Drucker escreveu um livro, que eu fui ler esse livro lá em 94, por aí, quando estava me formando na graduação, o livro chama A Era Pós-Capitalista, onde o Peter Drucker já falava que a maior riqueza de uma sociedade não seria o dinheiro, nada disso, seria o conhecimento. E no paralelo, também quero lhe comparar com Alvin Toffler, que já escrevia sobre essas coisas também há bastante tempo. Quero dizer que tive a honra de assistir palestra com os dois, tanto o Peter Drucker em 1991, quando o Alvin Toffler, perdão, o Peter Drucker foi em 2001, como o Alvin Toffler em 2002. E o senhor falando, eu me lembrei dessas coisas e queria lhe comparar, quero lhe dizer que o senhor é o nosso Peter Drucker, aqui do nosso mundo, aqui, o nosso Alvin Toffler, com tantas ideias fantásticas que o senhor nos trouxe nessa tarde de hoje. Dizer que fiquei muito feliz porque meu filho está assistindo, junto com a namorada desde o início, e disse que o professor Neri é fera, o cara é fera. Falou umas coisas do pai também, ele disse que essa história da professora que leu o texto, eu converso muito com ele, e ele disse assim, essa aí tu não tinha me contado ainda. Eu converso muito com ele, ele tem 14 anos, e a gente vai batendo muito papo. Professor Neri, quero dizer o seguinte, a vontade é ficar aqui e não sair mais. Nossa live sempre vai até quatro horas e a gente já extrapolou três minutos. estou muito feliz, quero dizer que foi uma das melhores lives, sem desmerecer quem já passou por aqui, porque o que a gente falou aqui, a gente falou do chão da escola, do chão da vida, da educação, mas principalmente, a gente falou de um futuro que a gente poderia trazer para o presente e melhorar as nossas estratégias, as nossas políticas públicas. o ano de 2021 foi um ano muito importante para a rede municipal de ensino, pois a gente entregou um chip de internet com 20 giga, mega ou giga, agora não, acho que é giga, que é mic mega, para todos os nossos estudantes da rede, para todos os nossos professores, dando um mergulho na tecnologia digital e do mundo digital que nenhuma cidade desse país fez. Nós saímos na frente, nós saímos na frente. Então, professor Neiria, eu quero lhe agradecer, quero lhe passar a palavra para o senhor concluir em um minuto e depois eu encerro a nossa live, mas estou muito feliz, sabe? Eu sabia que ia ser boa, mas não tanto. Valeu, professor Maurício, em primeiro lugar, agradecer o amigo pelas considerações, na verdade, o professor Maurício sempre estradura um pouquinho. Eu, de fato, digamos assim, tenho procurado, professor Maurício, isso é coisa da idade, a gente vai ficando mais velho, mas a gente procura. Na academia, a gente acaba sendo da mesma forma que o vinho, com mais idade, com mais maturidade. Mas, objetivamente, agradecer pelo gentil convite, a oportunidade de nós discutirmos essas questões. Eu tenho até, por incrível, professor Maurício, aquele que o senhor fez referência a esse ranking de pesquisadores do mundo, onde fui bem ranqueado, e fui bem ranqueado porque os temas que estou trabalhando, que estou publicando, são extremamente atuais. Esse ranking diz respeito às citações. Eu tenho a grande satisfação de ter sido citado nos últimos anos por mais de 18.700 pessoas. Então, é um número bastante significativo de pessoas que leem aquilo que você está publicando e, consequentemente, tem uma certa relevância. Mas, mais uma vez, agradecer o amigo, agradecer a Tatiana, a Muiara, que eu já conhecia, do Conselho, que ela tem participado para fazermos a tradição em Libras. Eu sou um defensor, professor Maurício, de colocarmos Libras em toda a rede estadual municipal de ensino. Quer dizer, eu vejo assim, eu tenho um aluno que está fazendo uma tese de doutorado sobre Libras utilizando inteligência artificial, mas, assim, é fantástico. Eu até vou lhe encaminhar uma das coisas que ele já produziu, que foi uma retrospectiva histórica. Eu até quero compartilhar com uma colega conselheira que é surdo e mudo, eu vou compartilhar com ela. Ele fez uma retrospectiva histórica de todo o desenvolvimento, digamos assim, do letramento para surdo e mudo. Então, é uma coisa muito importante que, de fato, digamos assim, vai ter uma importância daqui a pouco quando ele publicar num artigo, eventualmente, na própria apresentação da sua tese de doutorado. Mais uma vez, também, agradecer, então, a Muiar e a Tatiana. E, professor Maurício, fico à disposição da Secretaria de Educação naquilo que for de minha capacidade e competência de ajudar a melhorar a nossa educação municipal, que já é boa, mas ela precisa, sim, melhorar ainda mais. Era isso. Muito obrigado, professor Neri. Eu quero agradecer aqui a Leilo, Luiz Carlos, lá de Angra dos Reis, da Universidade Federal de Angra, Fluminense, está conosco, a Daniela, o Rodrigo, o Cláudio, do nosso querido membro do Conselho Municipal, também, a Inelize, Ana Paula, Iracema, Thaís e Roberta, Cristiane, Maria, Luísa, Luciane, Larissa, Tagma, Sedenira, disso, enfim, todo mundo que acompanhou esse Sabri Diet Live. Muito obrigado, professor Neri, um beijo no coração de todo mundo e um carinhoso e fraternal abraço no senhor, que hoje já é, mas hoje foi mais gigante ainda. Obrigado, um abraço, professor Neri, e abraço a todos. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, valeu.